Olá pessoal, eu sou a Brenda, camomila 10 benefícios comprovados cientificamente. Eu vou nem comentar a matéria que está ajudando milhares de pessoas, ah, e o link está aqui em baixo, é grátis. Giovanna Eubank, Bruna Marquezine, Julia Petit, Bianca Rinaldi, Mariana Schimeni são algumas das celebridades que usam camomila como truques de beleza e para melhorar a saúde. Mas para que serve? Chá de camomila para a pele O efeito anti-inflamatório da camomila ajuda a atenuar as olheiras. O chá gelado pode ser usado para aplicar diretamente sobre a pele em compressas com gase, e é indicado também em casos de rosácea e irritação. Clarear os cabelos com camomila A camomila realmente ajuda a clarear os cabelos, mas de uma forma suave e não homogênea. E esse efeito é mais bem observado em cabelos mais claros naturalmente, porque a camomila produz componentes químicos que realçam a cor. A melhor maneira de fazer isso é borrifar o chá nos cabelos e se expor ao sol por dez minutinhos. Depois é só lavar em seguida usando shampoo e condicionador com a camomila na sua composição. Resfriado comum A camomila é popularmente usada como remédio eficaz para o tratamento de resfriado. Acelera cicatrização A camomila é conhecida por suas propriedades curativas. Os antigos gregos, romanos e egípcios usavam chá de camomila como um bálsamo nas feridas para promover a cicatrização mais rápida. Oferece alívio de refluxo ácido A camomila tem as propriedades calmantes, que podem ser úteis na redução do desconforto causado pelo refluxo ácido. Pacientes diabéticos Outro benefício importante da camomila é que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, e assim controla e previne a diabetes. E chá de camomila, dá sono? Camomila é normalmente recomendada para o tratamento de ansiedade e insônia, devido às suas propriedades calmantes e sedativas. Saúde digestiva A camomila é popular por seus benefícios como uma ajuda digestiva, não só ajuda a digestão, mas também é um remédio maravilhoso para muitos distúrbios gastrointestinais. Alivia cólicas menstruais Estudos sugerem que os compostos encontrados no chá de camomila podem ajudar a proporcionar um alívio nas cólicas menstruais. Propriedades diuréticas suaves É um agente anti-inflamatório e ajuda na perda de peso. Clique agora no link aqui embaixo e veja as informações importantes da nutricionista, como usar o chá de camomila de modo eficaz, os depoimentos e as dicas das pessoas que já usaram. É grátis! Não perca, clique no link da descrição, dá um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho, e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima!